Estefan é engenheiro de software na equipe do Facebook. Ele trabalha no EMI, o assistente pessoal para o Messenger. Em sua palestra, Estefan irá dissecar o crescimento de uma grande aplicação React com os erros técnicos iniciais que podem ser cometidos para superar barreiras de desempenho e introduzindo a tecnologia necessária para manter o desenvolvimento produtivo.